O fogo atingiu a área do antigo aeroporto da cidade e as chamas foram vistas e filmadas de vários pontos. O local fica entre os bairros Patagônia, Brasil e Baleias, região muito populosa. O corpo de bombeiros foi acionado e evitou que o incêndio se alastrasse por outros pontos. As autoridades investigam as causas do incêndio e não está descartada a possibilidade de atuação criminosa. A polícia investiga um assassinato a facadas de um funcionário do Lava Jato, cujo dono tinha sido morto a tiros no mês de julho. Darlon Brandeson da Silva Santos, de 21 anos, foi assassinado a facadas por um colega de trabalho no mesmo estabelecimento. O autor não foi preso. Um homem de 41 anos morreu embatido entre dois carros e uma carreta na BR-101, trecho de Santa Maria da Vitória, no sul do estado. Ricardo da Silva Santos morava embrumado e perdeu o controle do veículo durante a chuva, bateu num carro e na frente de uma carreta. A passageira do outro veículo teve ferimentos leves. Ricardo era casado e tinha dois filhos. Centenas de motociclistas e entregadores por aplicativo fizeram protesto na manhã de hoje, em frente à Prefeitura de Feira de Santana. A categoria reclama de constantes assaltos durante o trabalho. Eles também cobraram melhor iluminação e limpeza dos canteiros como forma de melhorar a segurança. O chefe de gabinete da Prefeitura recebeu representantes e a Superintendência de Trânsito atuou para minimizar os transtornos no centro.